Beleza, beleza, aqui é o Kalisto, fui mais uma vez com Pokémon Master EX, e finalmente é o último Sample Station que precisava ter o 12.500 pontos, é o nova, agora vai começar a rotacionar esse negócio, podemos já prever os próximos. Mas já começou legal, já começou com novas unidades, já começou maneiro aqui, o bagulho não foi doido, o bagulho não foi maneiro, curti demais ter feito isso aqui, então já peço seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para mais, e cara, ele já apanhando, nossa, eu confesso que eu joguei errado, você vai ver que eu joguei errado, se eu soubesse, olha, eu tinha que ter feito diferente, porque o dano em área do Decidueye depois do Psycho Movie foi ridículo de forte, meu Deus do céu, o bagulho foi doido, o time Steel aí estreando, novo Champions Station de novo, vai ser mais estreias, E de resto, foi toda a mesma coisa, já foi de sempre, então, confere o vídeo aí, dá essa moral aí, e nos vemos no próximo vídeo, né, nos vemos no próximo vídeo, mas tem vídeo aí para seguir, não para não, para de assistir não, tem muito vídeo para assistir, valeu! E aí 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 E aí